Alô? Alô, Etevaldo? Sim! Oi, macho, tudo bom? Tudo bem, tudo bom que tá falando? Ei, macho! Oi! Alô, Etevaldo? Sim! Rapaz! Oi! É o Mauro, macho! Diga, Mauro! Diga, Mauro! Mauro de onde? Ei! Ei, macho! Oi! Tá ruim... Mauro de onde? Aqui... Aqui da Barra do Ceará, Mauro! Sim, Mauro! Ei, Etevaldo! É o seguinte, macho! Tu tá aí perto do Dedé, é? Tô! Tô! Aqui na galeria! Eu tô na minha barra! Sim! Tu tá na galeria, ô, macho? Tô! Aqui na galeria, sim! Ei, macho! É o seguinte, é o negócio dos relógios, ô, macho! Que relógio? Rapaz, macho! É porque chegou um encomenda, aí eu tava precisando ver se aí... Se tu... Que interesse, sabe? Que relógio? Mesmo? Do encomenda dos relógios, que o menino foi pro... Ele viajou e trouxe, sabe? Hum... Eu não sei se é do Paraguai, que esses relógios não é bem bonzinho o relógio, sabe? Sim! Sim! E outra coisa... Eu podia consertar relógio, amor! Eu conserto relógio aqui! Eu sei! Agora... Ah! Tu só faz consertar, né? Eu consertou a pilha... Eu não... Bateria, né? Ah, macho! É porque... Eu pensei que tu... Que tu... Porque o Bola tinha dito que era... Que tu... Mas tu faz só consertar, né? Tu faz... Certo... Por... 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 Mas é o seguinte, macho... Eu vou fazer o seguinte... É porque eu tava com dois relógios... O meu... E... E da minha mulher que tava meio que... Tá quebrado... Óh... O bicho tá meio que engado... Ele parou, óh... É... Rapaz, será que seja pilha, hein? É um fuzil? É um fuzil? É um fuzil? Sim! Ah, e outra coisa, será que surge problema na pilha, hein? É um fuzil? 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 O senhor abre sem compromisso. O senhor faz um orçamento, né? É. Ê, Tervaldo. A parte que está meio rio o telefone, ó. Eu não estou entendendo quase nada da tua fala. É, mas eu estou rio rio rio. Tem um rio aqui? Aí eu olho... Eu olho no rio mesmo. Aí eu mando a gente na rio rio. Aí eu não sei, mas vai tudo aqui. Ê! A parte que está é ruim, mas eu acho que meu telefone está ruim. Eu estou entendendo quase nada, ó mano. Vai aparecer um relógio aqui, ó. Levar o relógio aí, né? Levar o relógio aí, né? É, ele é aqui. Macho! É Tervaldo, macho! É porque esse relógio... Meu menino tem um relógio campeão daqueles que trocam pulseiras, sabe? Aí, mas será que o problema é na pulseira ou é naquela... no pino, hein? É, da... É... É aí, ele não olha. Porra, um dinossauro menino está com pino. O que foi, você olha, né? É, eu... O que foi, você olha, né? É maravilhinho, menino, é... É R$2,50... R$1,50... Eu sei, rapaz, já porque está com... Obrigado.